E o telefone do sucesso é 98-887-4001 Denis Braga ao vivo! Alô caranguejo! Essa vai pra você também! De hoje em diante, querida Eu não vou mais sofrer de paixão A garota que foi proibida Mora dentro do meu coração Eu sofri tanto para encontrá-la Fui buscar no deserto além Já estava fazendo seis anos E eu não falava mais com meu bem Já estava fazendo seis anos E eu não falava mais com meu bem Eu encontrei no deserto sozinho a vagar Solitário ali procurar Mas ninguém tentou me ajudar Meu sofrimento Desta vez irá chegar o fim Eu só sei que de hoje em diante Eu só vou gostar de quem gosta de mim Meu sofrimento Desta vez irá chegar o fim Eu só sei que de hoje em diante Eu só vou gostar de quem gosta de mim Vai! Dênis Braga Apaixonado Alô meu amigo Sandro do Táxi O famoso Guiongo De hoje em diante De hoje em diante querida Eu não vou mais sofrer de paixão A garota que foi proibida Hoje mora no meu coração Eu sofri tanto para encontrá-la Fui buscar no deserto além Já estava fazendo seis anos E eu não falava mais com meu bem Já estava fazendo seis anos E eu não falava mais com meu bem Eu o encontrei No deserto sozinho a vagar Mas ninguém tentou me ajudar Meu sofrimento Desta vez irá chegar o fim Eu só sei que de hoje em diante Eu só vou gostar de quem gosta de mim Meu sofrimento Desta vez irá chegar o fim Eu só sei que de hoje em diante Eu só vou gostar de quem gosta de mim Essa mais especialmente é o clomeguista Ventinha Alô Maria Alô Tânio José Também pra você Eu só vou gostar de quem gosta de mim Ei, paixão Menina parceira Eu te amo Menina parceira Escuta, benzinho Que eu sempre te chamo Menina parceira Eu te amo Menina parceira Menina parceira Escuta, benzinho Que eu sempre te chamo Eu gosto de você Eu te adoro, meu bem Sem você do meu lado Vou morrer sozinho E não quero ninguém Vou levando A minha vida Te esperando Te esperando Minha querida Quando você voltar Vai ser lindo demais Vou deixar de sofrer E vou viver em paz Quando você voltar Vai ser lindo demais Vou deixar de sofrer E vou viver em paz Essa vai pro meu Viruletilha Alô Maria É Denis Braga Diretamente sanguinês No Bada Maria Ao vivo Alô minha querida Perimiri Que saudade de você Vou levando A minha vida A minha vida Te esperando Minha querida Quando você voltar Vai ser lindo demais Vou deixar de sofrer E vou viver em paz Quando você voltar Vai ser lindo demais Vou deixar de sofrer E vou viver em paz Menina parceira Eu te amo Menina parceira Escuta, benzinho Eu sempre te chamo Menina parceira Eu te amo Menina parceira Escuta, benzinho Eu sempre te chamo Um abraço especial Pra Augusto Correia Meu amigo Romildo Romildo do táxi Que saudade de você Alô, Vintinha Você não atende Eu tô quase louco Pra te dizer o que sinto Eu tô te amando Meu bem, eu não minto Eu sei que você nunca vai esquecer Os lindos momentos Só eu e você E você jurava não me esquecer Será que foi tudo uma grande ilusão Será que foi tudo uma grande ilusão Você só maltrata o meu coração Me deixa chorando sozinho em vão Pega o telefone Pega o telefone Diz que me ama Diz que me adora Não me engana Você é tudo Que eu mais quero Vem me escutar Pega o telefone Diz que me ama Diz que me adora Não me engana Você é tudo Que eu mais quero Vem me escutar Eu sei que você nunca vai esquecer Os lindos momentos Só eu e você E você jurava não me esquecer Será que foi tudo uma grande ilusão Você só maltrata o meu coração Me deixa chorando sozinho em vão Pega o telefone Diz que me ama Diz que me adora Não me engana Você é tudo Que eu mais quero Vem me escutar Pega o telefone Diz que me ama Diz que me adora Não me engana Você é tudo Que eu mais quero Vem me escutar Essa é mais especialmente A minha amiga Francisca Você pode revirar o mundo Que não vai achar Ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te ver Tem a sensação de estar vivendo Uma cena louca Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade O mesmo mal de amor Eu duvido Que você não me ama Eu duvido Seu desejo Sou eu Eu duvido Em teus sonhos Não chamam por mim Acredito Acredito Que a paixão Não morreu Acredito Seu desejo Sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade O mesmo mal de amor Eu duvido Eu duvido Que você não me ama Eu duvido Seu desejo Sou eu Em teus sonhos Não chamam por mim Acredito Que a paixão Não morreu Acredito Seu desejo Sou eu Toda briga de amor É assim Essa mais especialmente A Maria E o amigo Betinha também E a toda a galera que gostar da mesma A Denise Braga O apaixonado Todo dia do meu quarto Eu a vejo mais bonita Se arruma e se pinta E sai Mas um dia de sufoco Eu na rua quase louco Pensando nela Na cabeça sua imagem No meu peito uma vontade De ser o homem dela Eu de volta do trabalho Vou de novo pro meu quarto Vou te amar Na minha janela Quando a luz se apaga Eu de novo em casa Solidão Solidão E minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor com ela Um abraço especial Ao meu amigo Baldinho Grande empresário Que está conosco Aqui é o Baldinho Ele me abre É o dano, eu beijo A gente sempre A vejo mais bonita, se arruma e se pinta, e sai Mas um dia de sufoco, eu na rua quase louco, pensando nela Na cabeça sua imagem, no meu peito uma vontade De ser o homem dela Eu de volta do trabalho, vou de novo pro meu quarto Vou te amar na minha janela Solidão, quando a luz se apaga Eu de novo em casa, morrendo de amor por ela Solidão, que minha alma extravasa Com suporto a vontade, de fazer amor Com ela Alô Rafael Eita coisa boa Essa paixão Essa é mais uma gostosa Alô Antônio José Proprietário da Manda Vício Numa boate, era quase meia noite Eu fui beber para esquecer quem me esqueceu Quando me sentava em uma mesa, uma mulher Com um problema igual ao meu Ao meu convite, ela acertou-se a minha mesa E uma cerveja foi um brinde à nossa dor E na espuma que cobriu E na espuma que cobriu nossos corpos O velho amor cedeu lugar ao novo amor Espuma da cerveja Vai acabando aos poucos Espuma da cerveja Quase me deixa louco Porém o dia amanheceu Ela se foi Para um lado, para outro eu segui Nunca mais ela quis saber de mim Notícias dela nunca mais eu consegui Queria tanto encontrá-la novamente Mas não consigo descobrir onde ela esteja O nosso amor Que nasceu entre dois copos Correu depressa com a espuma da cerveja Vai Espuma Vai acabando aos poucos Espuma da cerveja Quase me deixa louco Vai acabando aos poucos Espuma da cerveja Espuma da cerveja Quase me deixa louco Eita coisa boa Cerveja, cachaça e mulher bonita Valeu! Maria, traz uma cerveja pra mim aqui por favor Oh, que história de amor Somos nós Mesmo correndo perigo é gostoso demais As nossas vidas marcadas Por essa paixão proibida Por essa paixão proibida A minha vida Em sua vida Valeu! Longe dos olhos e perto do coração Quanto mais longa distância Quanto mais longa distância Quanto mais longa distância Se nos sente ocupado Esse amor não tem cura A paixão proibida Quando acende uma chama É inverno, é verão É na cama, é no chão Que a gente se ama Essa mais longa distância O meu amigo Almi Abraço do Denis Braga, vai! Longe dos olhos e perto do coração Quanto mais longa distância Quanto mais longa distância Maior a emoção As nossas vidas marcadas Por essa paixão proibida A minha vida Em sua vida Eu quero ouvir! A paixão É delirio, é loucura Não tem certo ou errado Inocente ou culpado Esse amor não tem cura A paixão proibida Quando acende uma chama É inverno, é verão É na cama, é no chão Que a gente se ama A paixão O quê? Almi! É delirio, é loucura Não tem certo ou errado Inocente ou culpado Esse amor não tem cura A paixão proibida Quando acende uma chama É inverno, é verão É na cama, é no chão Que a gente se ama Eita coisa boa Essa é mais uma apaixonada Pra galera do Evaldo Cardoso Se você não se lembra de mim Sou aquele amante muito apaixonado Se o trânsito não impedir Daqui meia hora estarei ao seu lado Vou levando na minha bagagem Com um punhado de amor e paixão Estou maluco pra te ver Estou tentando te esquecer Me espere no bordão Arrume o quarto direitinho Coloque espuma na banheira Preparem com muito carinho A cama e o solo O que? O champanhe pra quebrar o clima E o batom de framboesa Porém se não for assim Meu amor Eu viro a mesa Tô levando na minha bagagem Um punhado de amor e paixão Estou maluco pra te ver Estou tentando te esquecer Me espere no bordão Arrume o quarto direitinho Coloque espuma na banheira Prepare com muito carinho A cama e o solo a vermelha O champanhe pra quebrar o clima E um batom de framboesa Porém se não for assim Meu amor Eu viro a mesa Porém se não for assim Meu amor Eu viro a mesa Simbora Essa mais especialmente A toda a galera de Augusto Correia Meus conterrâneos Malena Esqueça bem Eu vi meu bem Quero ter você perto de mim Os velhinhos querem acabar comigo Ninguém vai tirar você de mim É papo firme Eu te amo, te amo, te amo, te amo Eu estou apaixonado por você Os diamantes Cor de rosa Minha senhora É meu É meu É meu Tudo o que sonhei Nada vai nos convencer Amigos Amigos Se eu misturei você Não quero ver você tão triste Você é linda e não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Não quero ver você tão triste Você é linda e não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga É o seguinte Dia 18 Estarei em São Mateus Dia 19 Estarei Em Cururupu O meu amigo Pedunga Júnior E dia 20 Em Bacabal Meu amigo Renato Fama Lá em Bacabal Dia 20 Estarei lá É papo firme Eu te amo Te amo Te amo Eu estou apaixonado Por você Os diamantes Cor de rosa Minha senhora É meu É meu É meu Tudo que sonhei Nada vai nos convencer Amigos Amigos Se eu misture em você Não quero ver você tão triste Você é linda e não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Não quero ver você tão triste Você é linda e não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga É o seguinte Tem alguém que pediu essa música linda Não falem o nome dela Não falem o nome dela perto de mim Não falem porque senão eu bebo de novo Ternura antiga Tornei-me um ébrio por um falso amor que me arrasta pro fim Todos me condenam por viver assim Mas eu não escuto conversa do povo Somente eu Somente eu sei a dor amarga que estou passando Enquanto eu vou minha cruz carregando Ninguém aparece pra chorar por mim Se aquele que me condena tivesse agora O amor de sua vida nos braços de outro Seria um ébrio a mais no mundo apagar Jamais pensaria em me condenar E estaria assim como eu quase louco Vai! Um abraço especial ao meu amigo Alfredo Produções Empresário de Boa Vista de Roraima Está produzindo o Sirene Peles Braga Não falem o nome dela perto de mim Não falem porque senão eu bebo de novo Tornei-me um ébrio por um falso amor que me arrasta pro fim Todos me condenam por viver assim Mas eu não escuto conversas do povo Somente eu sei a dor amarga que estou querendo Enquanto eu vou minha cruz carregando Ninguém aparece pra chorar por mim Se aquele que me condena tivesse agora O amor de sua vida nos braços de outro Seria um ébrio a mais no mundo apagar Jamais pensaria em me condenar E estaria assim como eu quase louco Perdoe meu grande amor Mais uma vez estou aqui Meu coração pediu que eu viesse aqui te ver Estou apaixonado e revoltado por você Vieram me contar que aquele homem maldito Te bate todo dia Te humilhe e faz sofrer Será que ele não sabe que esse corpo tem um dono E o dono dele é eu Eu vim apanhar por você E agora? Na boca que ele bate Quantas vezes já bechei O corpo que me surra Quantas vezes fiz amor Na terra em que eu nasci O homem é homem de verdade Quem bate em mulher é o covarde traidor Eu vou fazer com ele tudo o que ele te fez Mostra que em mulher não se bate nem com a flor Eu vou inventar na outra Esses cabras safados que batem mulher Enquanto eu estava nos braços de uma mulher Eu dei o desprezo àquela que tanto me quer Foi envolvido por uma louca paixão Pra aquela que tanto me amava Não dei atenção Uma carta Alguém jogou no meu que tal A minha mulher achou E foi o meu grande mal Alô, Janiqui Alguém que sabia de tudo E fez essa maldade Meu lar foi destruído E hoje só resta saudade A mulher que dizia A mulher que dizia me amar Me abandonou Foi embora pra longe Nunca mais voltou Já sei Um abraço pro Albi Aquela que era minha esposa Encontrou o que quis Ao lado de outro É muito feliz Eu estou pagando por tudo Eu estou pagando por tudo o que fiz Eu lembro que você falou Que o nosso amor Era tão bonito A gente era tão feliz Eu não sei por que Tudo teve fim E hoje eu estou sozinho Sem os teus carinhos Sem os teus abraços As minhas noites são vazias Minha fantasia Era só você Lembranças Agora já não adiantam mais As nossas brigas mudam nosso rumo E o nosso caso já ficou pra trás Lembranças Agora já não adiantam mais As nossas brigas mudam nosso rumo E o nosso caso já ficou pra trás E o nosso caso já ficou pra trás É assim ó Depois de muito tempo acordado Já cansado de tanto sofrer Esta noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você E você apareceu em meu quarto E sorrindo E sorrindo me estendeu as mãos Se atirou-se em meus braços E beijou-me com emoção Me matando a paixão recolhida Em delírios de felicidade Em soluços você me dizia Amor que saudade De repente em menos de minuto Você se transformou no mundo E logo desapareceu De repente em menos de minuto De repente em menos de minuto De repente em menos de minuto Você se transformou no mundo E logo desapareceu-se em menos de minuto Do meu travesseiro Do meu travesseiro Meu bem como é maravilhoso Sonhar com você Amor como é triste acordar E não te ver Essa vai especialmente A bem-viga Maria E matando a paixão recolhida Em delírios de felicidade Em soluços você me dizia Em soluços você me dizia Amor e saudade De repente em menos de minuto Você se transformou no mundo E logo desapareceu De repente em menos de minuto Você se transformou no mundo E logo desapareceu Quando acordei não te vi Que desespero Minhas lágrimas molharam as conhas Do meu travesseiro Meu bem como é maravilhoso Sonhar com você Amor como é triste acordar E não te ver Eu estou aqui 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 Estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui. Estou aqui, estou aqui, estou aqui. Estou aqui, estou aqui, estou aqui. Eu não me engano, eu não me engano.